Presidente, em 93 anos da Aliança Comercial, um marco importadíssimo, me diga uma coisa, como é que o senhor avalia a parceria da Aliança com o município de Maceió, com a Prefeitura de Maceió? Olha, nós tivemos os primeiros contatos com o Prefeito Rui Palmeira ainda em campanha. Então, o nosso relacionamento hoje com o pessoal da Prefeitura é um relacionamento muito bom. Mas a nossa esperança é que isso seja resolvido, porque são pequenos problemas. Agora não pode deixar para resolver daqui a não sei quanto tempo.